Pessoal, vamos falar sobre as chuvas na China. A coisa lá está muito feia. Vamos entender esse negócio. Essa notícia foi sugerida por Gregor Brexgevich. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo os nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente fez um vídeo outro dia sobre a Alemanha e a situação lá na Europa com inundações, as chuvas muito fortes lá. Mas o fato é que as chuvas no hemisfério norte não estão se limitando só à Europa, não. Também na China está havendo uma quantidade enorme de chuvas, alagamentos, rios transbordando, uma coisa bastante séria lá. Eu vou começar mostrando algumas notícias aqui para vocês verem. Essa aqui foi uma fábrica de alumínio que foi alagada e com isso causou uma série de explosões lá. Olha só que coisa impressionante, realmente. Por entrar água nos processos lá, realmente vai ter um prejuízo muito grande isso daí. Olha só a explosão forte que teve. Dá para ver a onda de choque enorme saindo no ar, né? Impressionante, realmente. Bom, aparentemente, segundo a gente está dizendo aqui, não houve feridos e mortos nesse caso, porque eles evacuaram a planta, evacuaram a fábrica quando perceberam que a água do rio ia alagar tudo. Então eles evacuaram a região, não teve, em princípio, feridos ou mortos. Mas eles ainda estão fazendo a verificação lá dos danos, dos prejuízos, né? Realmente bem, bastante preocupante. Outra situação muito preocupante são as duas grandes represas na Mongólia interior colapsaram depois de chuva muito forte. A China tem um problema grande com qualidade de represas, tá? Aliás, de forma geral, a qualidade da engenharia civil lá é tida como muito fraca, né? Mas, particularmente, com relação a represas, porque houve na época do grande salto para frente lá do Mao Tse-Tunga, uma das coisas que ele queria fazer era justamente ele saiu criando represas pela China toda para controlar, para ter água de irrigação, para fazer energia elétrica, para controlar inundações. A China sempre sofreu com muitos alagamentos, muitas inundações no passado, né? Sempre foi uma região que alagou muito. Então, ele saiu fazendo um monte de represas nessa época e muitas dessas represas estão até hoje por aí. Então, são represas feitas na década de 1950, 1960 e agora ainda estão operando. E a questão é que a qualidade dessas represas é muito ruim. Então, não é incomum você ter notícia de represas ruindo lá na China em situações como essa, em tempestades muito grandes, nesse tipo de situação. Isso é uma coisa bastante crítica, porque o alagamento de um rio é um evento natural, trágico, causa muitos prejuízos, não tenha dúvida. Mas, quando você tem o alagamento de um rio que causa o rompimento de uma barragem, a coisa muda de figura. Porque o rompimento da barragem vai gerar uma onda que vai sair varrendo tudo, o prejuízo tipicamente é muito maior. Então, é uma situação muito preocupante, ou seja, não só você tem o problema de que, se eventualmente essa barragem gerava energia elétrica ou alguma coisa assim, você perde aquele fator, evidentemente, mas o pior é justamente a liberação da água de forma contínua. Inclusive, existe um problema maior nisso daí, que é um efeito cascata. Como não é incomum você ter vários rios com várias represas, uma em seguida da outra, se você tem uma represa lá na frente que rompeu porque não aguentou o volume de água, ela vai aí sim liberar uma quantidade de água enorme, que as represas pra frente podem não ter condições de segurar. Aí sim acabaria tendo problemas ainda maiores. Veja, as represas mais recentes, por exemplo, a Tree Gorges Dam, a Represa das Três Gargantas, é a maior represa do mundo hoje em dia, ela já foi construída numa época em que a engenharia civil lá na China já estava bem melhor. Ainda assim, tem muita gente que questiona a qualidade dessa represa e coisa e tal. A gente não está ouvindo falar nada sobre ela neste momento. Como eu falei pra vocês, é muito pouco provável que uma represa deste tamanho chegue a falhar, mas certamente seria uma situação muito catastrófica se isso viesse a acontecer. O que a gente vê mais são justamente essas represas mais do interior, são represas menores da época lá do Mao Tse Tung, que costumam realmente falhar com uma certa frequência lá na China. É sempre muito catastrófico isso. Bom, e tem coisas piores. Nesse caso aqui, as pessoas ficaram presas num trem subterrâneo, então parece ser um metrô isso aqui, parece que estão debaixo da terra. Ficaram presas no metrô, num alagamento, na cidade de Jenshu, tendo que sair, fugir de lá e coisa e tal. Olha só que absurdo, realmente é uma coisa meio apavorante. Os passageiros presos dentro do trem segurando na coisa ali do teto, pra conseguir sobreviver, conseguir ficar acima da água. Tiveram que fazer um buraco no teto do vagão pra conseguir tirar as pessoas que estavam presas ali uma a uma, segundo eles. Então realmente é uma coisa assustadora você estar nessa situação. Imagina só, realmente são chuvas bastante trágicas. Meus sentimentos ao povo chinês é uma tragédia muito grande. Aqui no Brasil a gente volta e meia vive essa tragédia também. Evidentemente, não nesse momento, nesse momento a gente está na época da seca. Aqui, inclusive isso é um outro problema que a gente está tendo aqui, que é a seca. Mas aqui eu acho que é o mesmo caso, no final das contas, houveram 12 pessoas mortas nesse trem que ficou preso debaixo d'água no alagamento. Tiveram também resgate de crianças numa... Deixa eu ver se aqui tem um vídeo, né? Não está tocando aqui, não tem problema. Dá pra perceber como a coisa deve ser séria e realmente dramática essa situação. As fotos aqui, as imagens são realmente bastante críticas, né? Aqui, onde é a cidade de Jiangsu, que foi este problema particular, mas na verdade está tendo em vários locais lá na China, em várias cidades da China. Segundo diz essa reportagem aqui, é uma chuva de mil anos. A gente estava falando, eu falei lá no vídeo do Visão Libertária, que a chuva na Alemanha e na Bélgica era uma chuva de 100 anos e coisa e tal. Mas olha só, gente, você vai de mil anos, você já começa a ver com uma certa desconfiança, porque mesmo esse papo de chuva de 100 anos é uma estimativa que eles fazem. Como eu falei lá no vídeo do Visão Libertária, não quer dizer que a chuva só vai ter uma agora daqui a 100 anos, não é isso. E a frequência é uma estimativa que eles fazem, eles não têm como ter uma certeza sobre esse tipo de coisa. E quanto maior o número, certamente quanto mais anos você coloca nessa conta, mais difícil, menor é a precisão desse cálculo deles. Menor é a precisão dessa estimativa que eles fazem. Então, o pessoal falar em chuva de mil anos, toma isso com um certo ceticismo. Foi uma chuva muito forte, não tenho dúvida, realmente catastrófica. Uma coisa bastante crítica lá na China. Dá pra ver que realmente muito prejuízo. Olha que coisa, caramba, hein? Realmente, é... Isso aqui é tudo naquela cidade de Jiangsu. Realmente bastante crítico. Mortos, como a gente viu, 12 mortos, e realmente tem um monte de... O prejuízo nisso daqui é enorme. Como eu falei pra vocês, aqui no Brasil também, de vez em quando a gente enfrenta essas chuvas bastante críticas. Não, 25 mortos na pior chuva dos últimos mil anos. Bom, é esse negócio, né? Esquece esse papo aqui. Mas, enfim, de qualquer forma, é uma coisa bastante crítica. E cabem aqui as mesmas observações que eu faço quanto ao evento da Alemanha. O governo adora usar isso para gerar leis contra pessoas. Vão usar isso pra dizer não, então tem que desapropriar a sua casa, eu tenho que fazer não sei o que lá, tenho que cobrar mais imposto pra combater o aquecimento global, ou sei lá o que for que vão atribuir isso daí. Embora não tenha lógica nenhuma nessa atribuição de culpa. Mas, enfim, é isso daí. E, lógico, já podem esperar que daqui a pouquinho o Freixo vai estar culpando o Bolsonaro por isso aqui também. e, lógico, evidentemente que foi culpa de Bolsonaro. Não tem alternativa. Pessoas morrendo, alagamento, é Bolsonaro. Evidentemente. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.uncap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.